Tropas russas ocupam a área central nuclear ucraniana de Zaporizhia, alvo de ataques durante a noite. A informação foi divulgada pela Agência Ucraniana de Inspeção de Usinas Atômicas, que afirmou não ter detectado nenhum vazamento radioativo. Zaporizhia, a maior central nuclear da Europa, fica a 150 quilômetros ao norte da Península da Crimeia. De acordo com o governo ucraniano, projetos russos que atingiram a usina nas primeiras horas de sexta-feira provocaram um incêndio em um prédio e um laboratório. O secretário-geral da OTAN, Yen Stoltenberg, classificou o ataque como irresponsável. A Agência Internacional de Energia Atômica informou nesta sexta-feira que as autoridades ucranianas não detectaram mudanças nos níveis de radiação na usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, atingida por bombardeios russos. O chefe da administração militar da região relatou em uma rede social que a direção da usina disse que a segurança nuclear agora está garantida. Segundo os responsáveis pela central, um prédio de treinamento e um laboratório foram afetados pelo fogo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou nesta sexta-feira de recorrer ao terror nuclear e de querer repetir a catástrofe de Tchernobyl, depois de denunciar o bombardeio russo à usina nuclear. O chanceler da Ucrânia, Dmitry Kuleba, pediu às tropas russas um cessar-fogo imediato na central nuclear. Em uma rede social, ele escreveu que se explodir, será dez vezes maior do que Tchernobyl. Até o começo da madrugada, pelo horário de Brasília, a informação era de que as tropas russas estavam impedindo os bombeiros de acessar a usina. O presidente americano, Joe Biden, exigiu que a Rússia parasse de atirar e que permitisse a entrada dos bombeiros no local do fogo.